Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fardas Frontier e neste momento aqui estamos acompanhando um soldado o nome dele é Ferrick ele tem 34 anos e tá indo buscar as armas porque provavelmente o outro ali na frente ali já tá prontas também ó full plate deixa eu ver se ele ficou full plate aqui ó coisa linda hein nossa tá top do top mano isso aqui é o máximo praticamente que tem atualmente só faltou o sapato né só tá faltando aí melhorar essa produção de sapato deixa eu ver como é que tá aqui na visão geral de sapatos é tá caindo mesmo sabão é difícil manter viu mano como é difícil manter o sabão as roupas e os sapatos é um pouco mais tranquilo né mas o sabão é complicadíssimo beleza vamos lá Marcelo o que que você tá aprontando aí bom eu tô colocando os soldados né nas nas suas respectivas é casernas né e deixa eu só colocar aqui para adubar aqui aí ó a fertilidade fertilidade só sobe meus amigos só sobe a fertilidade pegar aqui um mais baixo esse aqui tá com 77 tem mais pertinho aqui ó tem mais um aqui pegar o outro de 77 também tá dando para manter tranquilaço tranquilaço deixa eu ver aqui tá tem mais um aqui a ver qual que sobrou aqui que tem menos fertilidade aqui ó 78 bom vamos lá Marcelo que que você andou aprontando aí ó meu cemitério tá enchendo hein tem quantos mortos 101 mortos já é que que você aprontou aí Marcelo então eu iniciei a construção do segundo layer de muralhas tá já tá aqui no esquema já aqui ó já tô passando tudo aqui as muralhas aqui aos poucos eles vão construindo deixa eu ver como é que ficou aqui ó tá vendo aos poucos eles vão fazendo aí os essa construção só que eu fiz um negócio aqui que eu não sei se tô pegando fogo no meio do uma nevasca só que eu não sei se vai dar certo a maneira como eu tô querendo fazer aqui ó porque vai ficar mais ou menos assim essa aqui é a minha ideia né todos os muros tá vendo aqui ele vai ser um murão de volta e cada um dos muros vai ter uma saidinha aqui para o lado de fora mas eu não sei se vai dar certo porque a impressão que eu tenho aqui não estão construindo da maneira que eu queria isso aqui essa é a impressão que eu tô tendo caramba quanta comida aqui ó tá acabando já aqui essa área aqui é todos os soldados já estão devidamente armados e aquartelados não a tilana tilana de novo em tilana tô de olho em você em segunda vez que eu pego você de zoeira por aí tá indo buscar arma beleza por enquanto ela só tá só com armadura minha situação atual de armas é a seguinte é de armadura eu tô usando tá sobrando todas não tá sobrando três e de machadão tá sobrando oito né ou seja daqui a pouco eu encho mais um quartel né de soldados aí full full armor né guardas eu posso equipar todos já com arco que é o mais importante de tudo é eles terem arco né os guardas o restante não tem tanta importância assim então agora que todos os soldados devem estar devidamente armados vamos colocar os guardas para dentro agora é sempre importante frisar né que como eu falei lá naquela primeira invasão que a gente poderia pagar né para não tomar invasão é eu só não paguei naquela para vocês verem como é que é a invasão tá mas em hipótese nenhuma na situação atual em que o jogo se encontra deixa eu tirar essa visão aqui que aí pronto ano 51 boa ideia em hipótese alguma na situação atual que o jogo se encontra vale a pena você não pagar e bater de frente tá é da murro em ponta de faca não faz sentido nenhum você não pagar para batalhar porque se você perder um soldado full armor um soldado desse meio aqui ó você perder um cara desse aqui no mínimo 1k de gold você perdeu junto no mínimo um soldado só então você imagina o máximo que eu vi eles cobrando até agora foi 7k de gold foi o máximo que eu já vi então mano não tem como falar que vale a pena bater de frente com esses cara tá até mesmo porque eles vêm com armadura alta né então segurar na flecha é praticamente impossível já que eles vêm com ariete né sempre então vou falar para vocês se tiver oportunidade de pagar pague agora se for os invasor normal né aqueles que já vem para arregaçar aí não tem jeito né vamos melhorar esse teatrinho aqui limba apesar que as casas daqui já começaram a subir de nível né boa atratividade 96 94 vou bater 100% de atratividade aqui ó no meio aqui vai bater 100% da acelerada aqui só que eu poderia fazer aproveitar não agora perdi ali os 200 de tijolos eu poderia colocar para dar upgrade em tudo e pausar eles não estão caçando rato aqui cadê o caçador de rato está caçando sim cadê ela tá indo lá vamos ver a lote 56 anos de idade caçador peraí é um homem não é uma mulher né é uma mulher eles já anunciaram o update um do jogo tá no momento que eu estou gravando esse episódio aqui o update um acabou de ser anunciado né eu ainda não parei lá para ler lá mas é é só foi anunciado pelo visto ainda não entrou no jogo né ainda não parei para ver mas eu tô gravando esse episódio aqui depois eu vou dar uma olhada lá e provavelmente eu grave um vídeo a respeito se for algo interessante né porque às vezes também é só balela né então vamos ver que comerciante tem a falar em comerciante é eu comprei muito ferro então agora eu tô com 1.124 de ferro eu gastei 10k de ferro né então 10k de ferro por isso que eu tô conseguindo produzir muita arma pesada e muita armadura de placa só que eu preciso também de couro né para isso e carvão eu tô conseguindo manter de boa o meu carvão e o couro também eu tô conseguindo manter mas o que gasta na verdade mesmo que arregaça é o ferro né então é bom manter esse ferro bom a produção eu até fiz mais duas produções aqui ó eu nem sei se o pessoal tá aqui dentro já ó nem tá colocar aqui a galera só que tira essas produções tudo aqui e você vai fazer machado e ferramenta não ferramenta não só machado e você aqui ao lado vai fazer só armadura de placa e um escudo né 10 para 1 vou colocar deixar produzindo um escudo também porque parece que tá faltando escudo não tem escudo suficiente para todo mundo perfeito vamos ver como é que tá lá o comerciante voltou a aparecer o ícone do comerciante né no episódio passado tinha sumido mas agora voltou vamos lá o açougueiro boa vamos comprar um pouquinho que delícia hein fazia tempo que não vinha salgueiro fazia tempo comprar tudo já né comprar e transferir ele tem bestas até que o preço da besta dele tá bom viu se eu comprar essas bestas aqui mesmo que eu não use depois eu posso vender elas muito bem um na carne e quatro na argila putz argila nunca é demais e o preço do couro dele também não tá ruim eu vou comprar essa argila argila nunca é demais argila você faz muito dinheiro com argila você faz tijolos faz cerâmica é da upgrade nas casas argila nunca é demais eu tô tentado a comprar essa carne mas ela vai ficar muito longe vai acabar estragando mesmo ela tá no mundo de gold é complicado mas o preço tá ótimo da carne mas eu não tô com problemas de proteína atualmente eu tô pensando aqui para produzir o gibão ali vai um um de couro e dois e dois de água para produzir um gibão e o cara ele tá vendendo por 16 o gibão dele então não vale a pena comprar vale mais a pena comprar o couro né que tá vendendo por 8 cada um e transformar eles em gibão eu preciso aumentar aí essa minha né das roupas de couro preciso produzir mais só tem um disponível comprar mais couro couro que eu uso couro também fazer armaduras então vou comprar tudo certo e o que sobrou aqui eu espero o próximo comerciante esperar o próximo comerciante já transferi aí esses itens né agora eu tô quase um cá de argila eu poderia aproveitar e produzir né mais cerâmica agora né dá uma gastada nessa argila aí ó vai transformar isso em dinheiro botar esse povo para trabalhar ó como é que tá meu minha tabela de profissões né toda vez que tiver um doente você tira um e põe um tira um e põe um aí ele já abandonou o posto aí ó fica todo mundo aí quem tá doente fica na reservada ali eu tô com esse monte de construtor que eu tava querendo construir a a muralha né mas mesmo assim eles não eles estão bem na manhã construindo viu eles não estão focando não na muralha eu vou até tirar um pouco aqui de construtores deixar 30 só né eu tô com cinco doentes espero que não seja varíola cólera todos eles estão pegando cólera eu fiz mais postos deixa eu ver aqui ó fiz mais postos aqui ó né para aumentar a quantidade de água limpa para evitar surtos de cólera igual esse que eu acabei de ter aqui agora não era para ter dois aldeão com cólera não mas tudo bem não tem varíola tá tranquilo gripe dá sempre mesmo nessa época do ano e febre tifoide tá sempre tá dando só que agora eu construí aqui isso aqui né Cadê o caçador de rato que eu fiz aqui eu tinha feito um caçador de rato aqui em algum lugar na verdade eu não fiz não eu vou parar com esse negócio de ter surtos de rato né foi um teste que eu fiz mas pelo que eu percebi sempre tem febre tifoide é em algum aldeão mesmo que seja pouco enquanto tiver rato em algum lugar da sua base né se per se chegar nesse estágio aqui ó né dos ratos ficarem andando no chão se chegar nesse estágio dos ratos ficarem andando no chão você sempre vira e mexe vai ter aldeão com febre tifoide né esse é o teste que tá tá tanto os episódios realmente acontece aqui já tem alguém caça no rato já beleza chegou mais um comerciante 22 dias para ficar embora ele tá pagando ali mais ou menos nas roupas eu acho que minhas roupas estão tudo por aqui já né é 186 beleza vendeu umas roupas e comprar essas bestas dele tá e aí como vai sobrar besta e aí eles trocam o que eles têm porque tá muito bom o preço é eu já vi besta sendo comprada por pelo dobro desse preço aqui então vamos transferir aqui ó 150 roupas e vamos ver se a gente consegue fazer um negócio ainda com esse cara eu devia ter visto antes que ele tava comprando roupa olha quanto eu tenho de roupa guardado 370 isso aqui é moeda de troca né a gente usa isso aí para comprar essas 45 show né agora eles todo mundo que tá de arco vai começar a vir trocar o arco pela besta porque agora tem 45 sobrando show de bola já poderia começar a pensar no próximo quartel já em porque todo mundo nos seus postos eu tenho é 200 de gold sobrando eu posso meter dois quartelzão a mais ou aumentar o nível desses aqui né mas eu acho que um quartel a mais é melhor do que subir o nível do do quartel nível porque aí eu consigo colocar mais 12 soldados não soldado não apaga incêndio não é possível não é possível tá de sacanagem bom aqui a nossa área da periferia como vocês podem perceber já temos várias casas grande né casa de nível 3 e lá em cima lá no nosso setor mais rico né na área a área mais abastada olha aí que beleza ó as mansões já rolando já show de bola em mansão quanto eu tô recebendo aqui de imposto de mansão atualmente 36 de imposto de mansão e isso também tá fazendo subir o meu o meu máximo de população né que o objetivo é chegar um cá de população já tô em 632 conforme essas as casas vão subindo de nível elas vão aumentando o máximo populacional até o bater lá no topo Marcelo você acha que você vai conseguir bater um cá de população não sei talvez se eu não conseguir vai ser por falta de madeira talvez né mas se eu chegar na situação em que eu não tenho mais madeira no mapa disponível tá aí eu vou fazer aquele esquema de plantar porque aí também é sacanagem né aí eu vou fazer aquele esquema de plantar a as madeira pagando um de Gold e depois cortar para ter madeira o suficiente porque aí o mas assim os desenvolvedores já falaram que eles vão melhorar o rei de crescimento das árvores e eles sabem que não tá bom eles sabem que tá zoado do jeito que tá eu cortar essas árvores aqui aqui ó tem bastante arvorezinha aqui para tirar eu coloquei mais opa 99 saqueadores eles vieram vamos ver de onde eles estão vindo vindo daqui como é que eu avistei eles peraí deixa eu botar aqui a visão para ver o o nome e a vida porque aí se aparece ali ó não nem vi ó tá vendo ok tá vindo e estão vindo com ariete é então o problema desses saqueadores quando que vem dessa maneira é exatamente esse né tipo eles já vem já para arregaçar e os seus soldados não tiverem a posto você se lascou todo um rolê aqui em volta tá aqui ó tem mais saqueadores vindo por aqui ó é isso é um problemaço não deu tempo de terminar a mudar a muralha soltar aqui na velocidade um pouco mais lenta deixa eu ver que eu posso fazer aqui eu vou levar esses soldados aqui tipo para cá né eles vão focar mais essa parte de baixo aqui né então esses soldados aqui cadê esses soldados aqui eu trago para cá também será que vem ariete aqui porque tá vindo uma ariete lá em cima né de lá de cima eu tenho certeza que tá vindo e aí esses outros os soldados aqui eu levo lá para cima e já começa a me preocupar com o meu quinto quartel eles vão bater aqui vão bater forte aqui ó então já vamos disponibilizar os soldados nessa área aqui é que eu tô com medo de não ter ariete aqui ó desse lado aqui e eu tá trazendo tropa demais para cá eu vou mover essa marcação para o lado de lá onde tá vindo ariete junto trazer para cá e vou soltar a pausa vaza soltei já nosso jogo laga demais quando fica com essa visão vamos ver se vem ariete aqui ó e vocês ó vaza daí vocês também vaza acho que esses aqui de cima não precisa né agora já foi aqui a dor estão atacando vamos ver aonde a pegar o baiano e que ela tá aprontando essa morreu né essa morreu ó tem brigão brigão guerreiro tem um guerreiro aqui ó mas não tem nenhum mestre né brigão brigão guerreiro e é não vi nenhum mestre de guerra o mestre de guerra que é o perigosão né o mestre de guerra é o cara beleza aqui os flecheiros já vão arregaçar ela galera tá prontaça tem mais 20 saqueadores avistados vamos ver a esses aqui que vieram de cima aqui esses aqui segura tranquilaço mas de boa aça é isso aí que segura agora eu quero ver aqui ó se veio ariete hum não se não veio ariete eu posso levar esses soldados daqui para lá também lá para cima se dá tempo né se dá tempo vamos ver se veio alguma coisa por baixo também não aparentemente não aparentemente a pegada vai ser lá em cima mesmo o restante da muralha ali tá de boa o pau vai fechar é aqui ó vou soltar a pausa e vamos ver aqui o seu pau cantar vai é pimba chover aqui se eu tirar aqui a o nome deles aí mas tem alguém aqui dentro tempo tem alguém morrendo já como é que eu não ver a vida deles eu não sei se que tá acontecendo né que é o problema assim fica melhor não só mostrar o nome não vai matar um aldeão meu bora gente bora 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 olha lá flechada flechada tá ó reparem que eles estão tacando flecha lá de dentro até pausar aqui ó vocês verem o que eu vinha falando durante um tempo aí eu venho falando é isso aqui ó ó e ela nem tá lá dentro qual que era esse aqui né tá lá é aqui ó essa outra aqui ó lá ali ó ela tá lá dentro ela tá tirando flechas ó porém não consome flecha na torre só precisa do arco então os guardas eles não precisam de flecha lá vai os meus soldados já chegando aqui seria legal chegasse mais um mais uma galerinha né porque esses caras quando entrar eles vão dar trabalho os meus soldados eu posso pôr aqui eu acho que eles já dão uns tirão né qual guarda querendo chegar aqui ó essa torre tá vazia não sei que são meus soldados é são guardas aos meus guardas eles não estão atirando flecha eles estão tomando tiro e não estão atirando flecha nice cadê os machadão na mão gente vocês não têm espada não viu aqui ó vocês têm machado o restante aqui não precisa nem me preocupar tá o resto aqui ó eles vão segurar de boa olha lá o restante aqui tá de boaça o negócio é aqui ó vai é pau já já eles vão embora vai começar a matar tudo opa o ariente passando aqui alô meu povo cadê os soldados estão aqui ó ainda bem pegar esses caras chegando aqui ó será que é melhor recuar um pouco tem soldado meu que já tá no osso ali ó aqui ó pegar os caras chegando ó aqui ó a briga briga de faca caramba esse cara cara que tomou vários dano tá foi meu soldado pega esse aqui ó deixa passar não mas tome tome será que morreu algum soldado meu é briga de é briga de flecha né falar qualquer flecha de um lado para o outro cara vai foge bundão aí você não é bravão nem vai dar tempo dos outros soldados chegarem ó vamos dar uma olhada a quebraram aqui sim mas fugiram já mas chegaram a quebrar essa área aqui vamos ver aqui do no restante aqui como é que ficou quando chegar o segundo ler vai ser tranquilo né segundo ler de ver aqui aqueles já devem ter desistido essa altura já já foram embora foram embora entraram que eu tô ouvindo barulho de espada não acho que eles foram embora mesmo então imagina quando esse segundo ler tiver pronto aí eu quero ver aí vai ser bonito vai dar um trabalho para os cara entrar isso aqui é inimigo é que foi GG em que foi GG não ganha nada matar os cara então vou voltar né não faz sentido ir atrás desses maluco beleza mais um ataque aí seguro né o que que eles destruíram isso aqui e uma torre problema que eu acho que eu perdi guarda né nessa brincadeira eu perdi pessoas aí que eram importantes né os guarda aí são muito importante reconstruir esses muros aqui a torre ó torre de observação e vou colocar aqui para reconstruir os muros pronto show beleza mais um ataque seguro deixa eu ver aqui se quebrou mais alguma coisa em algum lugar eles vão reparar automaticamente né certo pois que eu sempre tenho pedra disponível né para fazer aí os reparos para reconstruir tudo né depois que esse segundo ler de pedra tiver pronto pronto depois que segundo ler tiver pronto aí eu começo a pensar se eu vou colocar pedra nas ruas aí é uma né que assim eu vejo muita gente é dando a desculpa né de ah você tem que colocar as pedras na rua para ficar tudo mais rápido não mano não vai mudar praticamente nada na situação atual entendeu até não vai mudar muita vai mudar estética e eu sei que o que tá incomodando nos cara é a estética é a questão da rua não ser de pedra o cara quer ver a rua de pedra entendeu essa é a questão mas não adianta mano só vou por rua de pedra na hora que eu me senti confortável para colocar eu não vou colocar para ficar bonitinho e inclusive eu tenho minhas dúvidas se a rua de pedra é tão mais rápida assim do que a rua normal viu eu vou até fazer uns testes depois eu não parei para pensar nisso vou colocar aqui velocidade 1 de volta né para esse cara voltar a trabalhar é devo os caras estão indo atrás ainda mano o cara é bruto vamos lá tira esse povo que eu quero dinheiro né começa pelos soldados para eles devolverem as armas a vila foi invadida vamos ver qual que foi o resultado aqui duas construções matou dois aldeões mas nenhum deles era soldado essa é a parte boa será que tem algum comerciante lá ainda deixa eu tirar aqui enquanto eu tiro os guardas aqui deixa eu ver se tem algum comerciante gente eu não sei se eu vou conseguir 1k de população nesse save eu colocar mais construtores aqui que eu quero que comecem os muros colocar uns 60 construtores né por enquanto tem 27 mas ele vai aumentando conforme tem necessidade eu não sei se eu vou conseguir fazer 1k de população nesse save é não é nem só por causa da madeira também não viu também por causa do peso tá o jogo tá extremamente pesado mano tá muito pesado muito 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 pesado e tá difícil tá difícil né isso isso deixa o jogo lento né as coisas acontecem devagar né a população sobe bem na manhinha é mas 700k 700 de população vai chegar tranquilo mas assim se eu não chegar 1k de população provavelmente vai ser por limitações aí do meu computador adubei aqui beleza a segunda invasão o que que aconteceu é total perdi 4 aldeões total que eram guardas né nenhum deles eram soldados não morreu soldado não acho que acho que um era aldeão comum né é um era aldeão comum aqui ó pegaram pegaram no vacila essa aqui ó ela morreu com cesto nas costas aqui ó dá pra ver o que ela tinha ela ela tinha pegou pegou vai sumir aqui ó ela tinha um cesto tinha ferramentas pouco de comida tava de gibão e de sapato perdi tudo isso aí ó aqui ó vai mostrar quem tá carregando aqui é a rina a rina tá fazendo aí o serviço de coveiro ela colocou ela derreteu o corpo do da que morreu ali eu não lembro o nome da que morreu né ela derreteu o corpo dela com ácido clorídrico né e colocou no cesto e tá levando embora agora para enterrar deixa eu remover aqui as marcações de de quartel então para o próximo ataque eu já consigo ter mais dois quartéis né cheio de soldado só talvez eu só não vou ter arma o suficiente para eles deixa eu colocar mais fertilização ali eu coloquei ali eu coloquei 82 aqui tá 81 show beleza como é que tá a qualidade do pasto aqui deve tá cheio aqui já né tamanho do rebanho agora que esse rebanho aqui tá cheio eu poderia marcar aqui para quando tiver com 12 começar o abate né para começar o abate aí automático né eu tava batendo manual né porque não tava chegando nessa população agora acho que agora eu já posso marcar porque começou a subir bem o número ali de então toda vez que tiver 12 mata é esse aqui tem sete aqui vai demorar um pouco mas eu não tô com problema de proteína no momento né acho que não acho que eu tô tranquilo de proteína então acho que dá para deixar o máximo aí taxa de natalidade 1 por ano esse aqui tá esse aqui tá com a taxa de natalidade 2 por ano esse esse rebanho aqui esse aqui tá um pouco melhor mas deixar muito baixo o limite demora também para eles reproduzirem então por isso que eu tava matando manualmente um cada para manter a comida mas parece que agora meio que estabilizou né mas que agora meio que estabilizou só para garantir aqui deixa eu mandar um para o espaço aqui manualmente olha o teatrão aí tá brabo em ó quando entretenimento você tá fornecendo ele tá fornecendo no raio de 300 metros para 40 residências atualmente tem 58 residências no alcance dele tá bom tá bom então será que bateu 100 por cento de atratividade aqui ó brabo brabíssimo mas não deu upgrade né ué não adianta nada você ter 100% e não e não dá o upgrade pô tem que disponibilizar mais comida aí para esse povo ó eu vou aumentar aqui ó a quantidade de gente produzindo pães nas padarias eu tô com um em cada padaria eu vou dobrar a produção de pão agora né agora vamos ver esse negócio aí funcionar né liberar os grãos aí certo que agora eu tenho farinha sobrando eu habilitei mais um moinho aí ó show de bola aí vai dobrar essa produção né de 620 vai provavelmente para mais de mil no ano que vem a produção de pão de todas as padarias provavelmente e esse aqui é onde eu tô guardando a farinha tem 716 farinhas eu habilitei mais um moinho certo e talvez eu preciso de mais uma fazenda de grãos deixa eu ver como é que tá aqui os grãos 1348 é provavelmente eu precise sim mas olha como é que tá aqui ó minha reserva de alimentação acho que eu coloquei mais um queijo aqui ó a mas tá faltando gente né porque tá sobrando muito leite não pode tá leite não pode mano esquece esse negócio de armazenar leite transforma tudo em queijo da marcia mas eu fiquei com muito queijo vende tá não deixa o leite guardado ele estraga extremamente rápido não sei quanto tempo mas é bem rápido e talvez ele é mais rápido para estragar aqui as frutas falar em frutas vamos ver como é que tá aqui os cara aqui ó os arborista é esse esse aqui ele pegou 78 no ano passado esse aqui pegou 145 esse aqui 151 134 149 118 e 117 parece que eu garanti aí né aparentemente eu garantir as frutas frescas o ano todo aparentemente né o queijo também tem laticínio aparentemente também garantir tá bem de boa né legumes ali também tá ok é parece que ainda o meu gargalo ainda é aparentemente né sempre bom frisar aí a proteína porque até os grãos ali tá ok é isso aqui nessa reserva de comida aqui de vários tipos de comida diferente que me garante o upgrade das casas que inclusive tá acontecendo em massa aqui né ó ó uma duas três mansões de uma vez estão saindo aqui ó tão pipocando é eu andei pensando em termos de distribuição de comida nas casas e vale a pena colocar mais mercados mas eu acho que não eu acho que não viu eu acho que acaba prejudicando colocar mais mercados do que precisa numa área onde tem as casas isso precisa ser mudado eu acho que seria ótimo se os desenvolvedores colocassem o mesmo sistema do factory town nos mercados né de os itens vem especificamente para o mercado e dos mercados eles são distribuídos automaticamente para o range das casas né ou então que quem mora na casa seja a única pessoa que reabasteça ela ou a somente as crianças reabasteção as casas mas do jeito atual não tá legal o jeito atual tá quebrando as pernas muito 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 ó aqui ó para quem não entendeu como é que vai ficar a muralha ela vai ficar dessa forma tá eu acho que é puxar duas muralhas uma ao lado da outra é realmente vai ficar muito mais forte mas eu acredito que tipo puxar um biquinho de muralha né pulando um ou dois blocos seja interessante porque talvez os atacantes parem para bater nessa muralha externa e é isso que eu quero descobrir se realmente acontece se eles pararem para bater na muralha externa ótimo né muito bom mas se não parar também pelo menos o aspecto estético fica bonito né fica bem bacana esse espaço aqui no meio aqui ó depois dá até para a gente brincar e colocar alguma coisa aí nesse meio aí olha eu não tinha visto eles entraram aqui ó os atacantes caramba bicho deixa eu colocar aqui para recuperar aqui não vi reconstrói aí mano reconstrói a torre também aí boa então os outros quartéis que que eu vou fazer né eu preciso a ideia é pelo menos mais dois quartéis eu tava pensando em pôr um aqui no meio né nessa área aqui de saída aqui ó porque tem um quartel numa ponta e um quartel na outra ponta né um quartel aqui na entrada e o outro lado do outro lado talvez é porque esses dois quartéis aqui eles respondem muito rápido essa área aqui de baixo aqui o meu maior problema atualmente está sendo o muro superior né porque ele fica muito longe dos quartéis mais então talvez mais dois quartéis nessa parte superior seja o ideal até mesmo nas quinas aqui assim ó tipo dessa maneira assim ó porque o quartel tem range também de flecha né e eu tô perdendo esse esse bônus aí que o quartel tem aqui ó dessa forma mais dois quartéis um em cada ponta levar uma ruazinha até lá ruazinha orgânica né meio redondinha tal é que se eu passar ela aqui assim ela vai atrapalhar o espaço que eu poderia fazer outra fazendo ali ó então vou trazer ela por aqui e aí daqui ela vem até o quartel ó bonito porque eu tô pensando em fazer mais uma plantação de de trigo alguém falou nos comentários mano você fez o cemitério muito grande as pessoas não morrem na sua vila morre pô morre ó só tem mais tem já foi já um quarto já do do cemitério para o saco ó já já era já 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 de outro cemitério isso sim e aqui do outro lado aqui mesma coisa né colocar uma rua e levar até lá ó certo beleza vamos ver como é que tá a produção de de armas e armaduras mais sessenta e sete armas pesadas mais cinquenta e sete armaduras de placa e trinta e oito escudos escudos eu preciso atualmente no mínimo de quarenta e dois é isso quarenta e oito no mínimo galera tá abandonando os poços aqui tá morrendo de velhice eu tenho que repor né produtor de vela aí fazendeiro fazendeiro não pode parar não vou ver como é que tá o meu consumo de trigo deixa eu ver três setecentos e setenta e dois vão ver aqui especificamente no gráfico como é que tá a situação do trigo se eu preciso de mais uma fazenda mesmo grão não aqui é aqui é legume ué cadê o trigo a agricultura esse aqui é o trigo grãos 3.552 produzido 2.989 consumido estragado zero top né estragado zero é top é e por enquanto tá bom né 3.552 produzido quase 3k consumido tá tá bom o rate ali tá ok deu uma quedinha né se olhar ali o gráfico é o gráfico é horrível né esse gráfico do jogo meu Deus do céu ó o pão tá estragando um pouco hein eu produzi três mil cento e cinquenta pães consumi mil setecentos e quarenta e dois mas estragou 216 e eu aumentei a produção do pão então pode ser que ano que vem o pão estrague mais ó o leite eu produzi mil setecentos e três consumi mil setecentos e quarenta e quatro não sei como é que eu acho que eu já tinha leite do ano anterior né e não estragou nada de leite nem queijo o leite o queijo tá de boa mas o legume tá estragando pra cacete tá estragando muito muito verdura é fogo manter a verdura eu poderia até trocar o alho poró que eu planto aqui aonde eu planto o alho poró acho que eu já troquei né acho que eu não planto mais alho poró eu tava plantando alho poró em algum lugar já não planto mais beleza tá estragando mano é não tem jeito é melhor estragar do que faltar faltando um caçador aqui isso assim bom galera é isso né segunda muralha sendo construída mais dois quartéis vão entrar na brincadeira tá entrando muita grana né vamos esperar o comerciante chegar para finalizar esse episódio vendo se tem algumas trocas trocas boas peraí vamos esperar ele chegar bom encostou o comerciante aqui vamos ver o que tem de bom para gente vamos brincar aqui masu que silver tongue você tem armaduras mas eu não compro mais armaduras parei com isso trigo conservas medicina e tijolos eu vou comprar tijolos com certeza com certeza comprar esses tijolos de você agora e dá tudo eu consigo comprar tudo nem ferrando né transferir um um gold aí o bom desse interstício aí entre um ataque e outro né que você consegue juntar uma quantidade razoável aí de dinheiro ele compra roupa mas ele tá pagando muito pouco tá eu tenho muita roupa disponível aqui mas ele paga muito pouco é melhor transferir dinheiro esperar alguém que pague melhor na roupa transferir aqui um gol eu deixo um cara na mão né sempre importante deixar um casinho ali na mão para caso precisar fazer alguma construção alguma coisa assim enquanto eles vão trazendo para cá o dinheiro ali que eu determinei encostou mais um comerciante vamos ver quem é e se compra o que eu tenho né em escala aqui guardado vamos ver quem é é o beldor de peddler ele está vendendo trigo feijão a areia putz areia interessante comprar aí porque a minha produção de areia é baixa interessante comprar essa areia que farinha nem ferrando vela e cerâmica eu mesmo produzo e muito bem obrigado e ele compra tudo que eu preciso ele compra então não venderei né eu acho que vou comprar essa areia dele aí beleza transferir o dinheiro aqui 4k não era para ter mais não era de 4 não transferir mais que isso não acho que vai entrar o dinheiro aqui agora né a ficou no chão ali ó os cara largaram o dinheiro no chão sacanagem e aí 450 no chão ninguém olá todo mundo passando direto ninguém tá nem aí aí sim né estamos não estamos na era medieval com certeza é alguma qualquer outra era menos medieval vai mano onde você embora me dá esses tijolos aí limba que eu preciso para dar upgrade nas coisas caramba eu tinha mil no começo do episódio de de ferro tô com 552 agora é desse aqui mais nada né vamos lá vamos pro trader 2 comprar essa areia desse cara transformar esse em vidro show de ervas eu tô tranquilo né trigo também tá de boa feijão eu mesmo produzo e tenho bastante farinha tá muito cara e aparentemente eu tô gastando minha farinha toda é tô gastando toda farinha show de bola tem mais algum comerciante chegando aparentemente não né meu dinheiro foi para o saco só mansão aqui ó eita burguesia essa aqui caramba essa casa aqui tem alguma coisa errada com ela não tem não em relação às outras ou é a posição essa casa aqui ela tem ela tá duplicada eu tô maluco deixa eu ver aqui tem mais uma mansão que tem essa esse tamanho de frente não não tem não ó isso aqui é mansão também ó aqui ó isso aqui também é mansão essa aqui também que doideira aqui ó parece que colocou lá uma casa uma mansão na outra beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio apesar do jogo em valeu falou o que você me e 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